Brasil e Bélgica assinaram hoje um acordo de colaboração para capacitar funcionários de portos brasileiros. O Brasil já enviava trabalhadores de portos para a Bélgica para fazer este treinamento. Agora a intenção é que o treinamento aconteça aqui no Brasil. A Bélgica tem o segundo maior porto da Europa, o porto de Antuérpia, e está localizada em uma área economicamente estratégica da Europa. De Brasília, Leandro Alarcon.